Boa noite, Manos e Minas. Quem fala aqui é o Dinho, é Tadeu Pereira, filho de Seusvaldo, primeiro DJ do Brasil. Essa história começou na década de 50. Eu tive a felicidade de trabalhar nessa loja, montagem de rádio e altas fidelidades. Então ele sempre consertou rádio e televisão, não só na multinacional da Fiuk, que ele trabalhou, mas também em casa. Toda a vizinhança aí conhece ele como técnico de rádio e TV. E eu construí um pequeno amplificador para fazer festa aqui no bairro de aniversário e casamento. Aí foi onde eu comecei, verdadeiramente, a fazer festa para salões. A primeira festa que eu toquei foi exatamente no cruz de 220, lá no edifício Martinelli. Isso foi em 59. Naquela época, não se usava dois toca-discos, nem fone de ouvido e nem mixer. O mixer apareceu em 61, 62. E eu fiz o mixer. Todo mundo reclamou, os óbvios, não façam mais isso. Não emendam uma música com outra que nós não gostamos. Foi uma festa só. Aquele intervalo de uma música para outra, era o tempo exato para a troca dos casais. Dependendo da dama que estava na mão dele, ele segurava, porque falava, vai entrar, música é boa. Esse era o toca-discos que eu usei durante 10 anos. Era um toca-discos automático para 12 discos. Tirava o pino central e usava um pino curto para facilitar a troca dos discos. Aí eu estreiei a Orquestra Invisível. Inicialmente, os bailes com a cortina fechada. A intenção é que tinha uma orquestra tocando no palco. E depois de mais ou menos uma hora, a gente ia abrir as cortinas para o pessoal ver que era disco mecânico, não era realmente uma orquestra. Dance ao som de Osvaldo e sua Orquestra Invisível. Uma das histórias do meu pai que eu me lembro, foi uma festa, não sei se foi de aniversário, se foi casamento. E nessa festa eu não queria dormir, queria ficar com meu pai. Meu pai tocando, eu sentei no banquinho, fiquei a noite inteira tocando ali. Diz coisa de 64, 65. Vou citar para você, Elza Soares, Jamelão, Miltinho, era coqueluche, dava. Você pode imaginar, mais de 30 anos inativo, eu numa praça lá em Pinheiro, a praça lotada, dois tocadiscos, a minha disposição, fone de ouvido. Eu tirei no tempo, não imaginando que eu vou voltar nessa magnitude. Será que tinha coragem de trocar a nossa amizade por ela que já te abandonou? A profissão do DJ aqui em casa, né, nos meus familiares, já virou uma dinastia já, atingindo já a terceira geração, então a gente diz que é uma dinastia de DJs. E essa sementinha que eu plantei lá em 58, ela hoje é uma árvore enorme. Isso não tem preço, e é verdade. É verdade. Que amado! Que amado! Obrigado.